Música 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 Vamos conversar aqui então sobre Ah Svelte Música 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 Pera ai que ta passando um trem aqui do lado Música 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 Eu to falando rápido que é para não espirrar no meio Música E eu sou Felipe Moura Estou falando o teu nome né Dá uma atualizar ai essa merda Aham Fala pessoal Estamos de volta aqui De novo Indubido. Indubido. A minha voz já é bem estranha, daí eu ainda fico com o nariz indubido. Eles resolveram fazer isso agora, cara. Eu vou ter que dizer pra eles, mano. Que que eles tão fazendo? Que timing. Cadê? Onde é que tá vendo esse barulho? Tá vendo alguma coisa? Eu só escuto o barulho. Não são cadeiras? Meu Deus, velho. Cheguei o cara e bateu o pau na minha mão. É uma cadeira? Eles tão levando embora esses troços. Tá aí, eles precisam fazer isso agora?